Fé e sofrimento. Como essas duas palavras, esses dois conceitos, essas duas realidades se relacionam? Para alguns, elas são totalmente antagônicas. Alguns vão dizer, por exemplo, que aqueles que têm fé não passam mais por sofrimento. A convite sendo feita nesse sentido, não sei se você já recebeu, se você já viu em algum lugar. Ah, venha para Jesus, venha para a nossa igreja e aqui você irá parar de sofrer. Então, tais perspectivas colocam sofrimento e fé em polos opostos. No entanto, a pergunta que eu lhe faço é, tal perspectiva é bíblica? Tal perspectiva é real? Você experimenta isso na sua realidade? Muitas vezes, o que nós presenciamos são homens e mulheres de Deus, pessoas com muita fé. Mas que ainda passam por sofrimentos, ainda enfrentam adversidades. A palavra de Deus está recheada de exemplos assim. Nós temos um caso bem sintomático, né? Jó, homem justo, temente, piedoso, correto. A Bíblia vai descrever todos os seus atributos e mesmo assim alguém que foi fortemente afligido. Nós temos exemplos, no Novo Testamento, os apóstolos. De modo geral, nós temos ali os pilares da igreja, homens que foram separados para conduzir a igreja cristã depois da partida de Cristo ao céu e eles também são exemplos de sofrimento. Todos martirizados, todos com cicatrizes, fé e sofrimento, segundo a Escritura, andam juntos, tá certo? Por isso, a grande questão, para nós, não é saber se vamos sofrer ou não. Iremos. Cristo já nos alertou, né? No mundo terei as aflições. Mas veja a contraparte do verso. Mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. A questão é como sofrer com fé. Não é que a fé nos afaste do sofrimento, mas a fé nos ajuda a enfrentar o sofrimento. A fé não é um escape. A fé é uma ferramenta. A fé não nos teletransporta para um mundo de fantasia e ilusão sem dores. A fé é um escudo, é uma espada que nos ajuda a lutar no meio da aflição. Como responder com fé no meio do sofrimento? Ou melhor, como a nossa fé nos ajuda a encarar o sofrimento? A partir do Salmo 13, eu quero considerar com você três respostas complementares para isso, tá certo? Nós veremos que a fé nos ajuda a lidar com o sofrimento. Primeiro, porque ela nos permite ser francos com aquilo que estamos sentindo. Segundo lugar, a fé também nos dá um recurso, que é a oração, para comunicar a Deus a nossa aflição. Terceiro lugar, a fé também nos ajuda não só na franqueza, não só na oração, mas também em uma perspectiva renovada das circunstâncias. Que produz contentamento, que gera alegria, que nos induz a um caminho de esperança. Salmo 13, nós vamos ler ele fracionado e encarando cada uma dessas respostas. Como a fé nos ajuda a lidar com o sofrimento? A primeira coisa que a fé faz é que ela nos permite ser francos. Há um espaço para franqueza, honestidade diante de Deus, falar que dói, falar que estamos sentindo. Não é escapismo, é realidade. É aproximar-se diante do nosso Pai e dizer o que estamos sentindo. Veja como o salmista faz isso. Oração de fé, esse é o título do Salmo 13. Verso 1 e 2 diz assim. Nós percebemos aqui uma série de perguntas intensas e angustiantes. Temos até uma repetição, né? Até quando aparece quatro vezes em três versos? Espurjam, comentando nesse texto, o chamou de o Salmo do uivo. É como se fosse alguém uivando, até quando, até quando. É uma expressão que indica inquietação e dor. Olha que interessante. Esse é o texto da Palavra de Deus que é chamado de oração da fé. Não é a oração do triunfalismo. Não é a oração do tá tudo bem, vou ignorar as circunstâncias. É a oração da realidade que toca, que fere. Mas o salmista tem a coragem, porque ele tem um relacionamento pactual de chegar até Deus e dizer. Senhor, está doendo. Senhor, até quando ficaria nessa situação? E tem mais, veja a coragem de Davi. Ele menciona os inimigos. Ele menciona a sua luta interna. Estou relutando na minha alma e no meu coração. Mas ele menciona também a sua relação com Deus. Ele entende que, de algum modo, a origem do seu problema também está atrelado ao seu Deus. Passa por Deus essa aflição, porque ele a permite, a determina. Davi encara isso. Por isso que ele se volta a Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria considerar com você, tá certo? A fé nos permite franqueza. Aquele que está sozinho no mundo não tem a quem recorrer. Muitas vezes ele tem que negar a sua dor e seguir em frente. Ele não tem a quem recorrer. Aquele que tem uma imagem de Deus, um Deus frágil, um Deus distorcido pelas teologias que prometem coisas que não são cumpridas. O que é que ele vai fazer quando as promessas não se concretizam? Mas o Deus real, vivo e verdadeiro da Escritura, ele suporta suas questões. Às vezes nos relutamos em fazer esse exercício de lamentar diante de Deus. Mas, biblicamente, a lamentação é um exercício espiritual. Murmuração não, tá certo? Murmuração é quando nós falamos de Deus ou de alguém para outro. Só reclamamos. Lamentação é quando o humilhamento para Deus. Honestamente, eu reconheço que estou sofrendo, que está doendo e eu clamo a ele. Façamos isso. Aquele que tem fé no Deus da Escritura, sabe que pode ser franco e honesto com ele. Pode ficar desnudo diante da sua presença. Segunda coisa, além dessa franqueza, a fé também nos dá um exercício espiritual maravilhoso. A oração. Alguns dividem o Salmo em três blocos, como eu estou fazendo aqui com vocês. Versos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. 3 e 4 é o meio e é um ponto de virada. Nós leremos daqui a pouco 5 e 6 e você vai ver que o salmista muda de tom, muda de enfoque, muda de coração. No meio disso, começa com a lamentação, mas logo vem uma oração. Esse é o segredo, irmãos. É por meio da oração que Deus infunde graça no nosso coração e nos ajuda a lidar com fé dentro do sofrimento. Versos 3 e 4. Acompanhe comigo. O que nós temos aqui, irmãos, são petições. Oração. Essas petições, elas se relacionam, inclusive, com a lamentação. Porque, por exemplo, se a angústia de Davi é porque ele sentia que Deus estava com o rosto virado para ele, ou seja, Deus não está me vendo, não está atendendo. Ele diz, olha para mim, volta o teu rosto para mim e me responde. Meu Deus. Meu Deus aqui, Senhor, meu Deus, é uma formulação de aliança. Davi sabe quem é Deus. Davi sabe quem é Ele. Davi sabe que eles têm uma relação. Ele se fia nisso. Ele se apega à sua teologia. Ele confia nas promessas. E Ele pede. Fantástico, irmãos, o que acontece aqui. O mesmo Davi que entende que Deus não está olhando para ele, é que ora pedindo para que Deus olhe. Assim somos nós, ou assim devemos ser nós. Devemos transformar nossas angústias não em murmuração, mas em lamentação. E a lamentação vira uma oração de petição. Paulo vai dizer aos filipenses, né? Nós devemos pegar nossas ansiedades, nossas angústias e transformar em petição a Deus. Esse é o caminho. É isso que Davi faz. Davi, por exemplo, pede pelos seus inimigos. Davi pede pela sua inquietação. Tudo que antes foi alvo de lamento, agora é alvo de petição. Faça isso, meu irmão. Pela fé, nós podemos nos apresentar diante do trono da graça e suplicar o auxílio do Senhor. A lembrança do apóstolo aqui é muito importante também. Lá em Romanos ele vai dizer, aquele que deu o seu filho por nós, não nos negará nada. É isso que precisamos lembrar. Terceira e última, último recurso que a fé nos dá para enfrentar o sofrimento. Primeiro, franqueza. Depois, a oração. Em terceiro lugar, alinhar a nossa visão. Renovar o nosso entendimento. Para que tenhamos contentamento, meu meu dador. Veja o que acontece aqui, verso 5 e 6. Quanto a mim, olha a mudança. Confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Há uma mudança de perspectiva aqui. Lamento, oração e louvor. Mas como é possível louvar no meio do sofrimento? Davi nos ensina aqui. Ele confia na graça de Deus. Ele faz uma oposição. Que os outros desconfiem. Eu confio. Ele se alegra na salvação de Deus. Ou seja, ele lembra do Deus salvador que ele tem. E por isso ele canta dizendo. Deus tem me feito muito bem. Meus queridos, uma das coisas mais perigosas no meio da aflição. É que o nosso olhar seja capturado pela diversidade. E a gente só veja coisa ruim. Não permita que isso aconteça. Olha ao redor com olhos renovados. Olhos de fé. Você vai perceber Deus fazendo coisas boas. Nas pequenas, nas coisas pequenas do seu dia a dia. Mas também nas maiores. A salvação em Cristo. Ele te deu salvação. Na aflição, não esqueça disso. Volte à cruz. Lembre de Jesus. Lembre do Deus da salvação. E cante louvores a Deus. A fé transforma o lamento em oração. A oração em adoração. É isso que a fé faz. Não negamos o sofrimento. Mas negamos a vitória final dele. A vitória é da fé. A fé em Cristo. Ele morreu e ressuscitou por nós. Por isso nós temos essa esperança. Que os sofrimentos morram. Que ressuscite a alegria da salvação todos os dias no nosso coração. Crentes enfrentam lutas. Mas as vencem por causa de Cristo. Da sua obra. Da nossa fé nesse Jesus. Esses são os recursos que nós temos. Use-os. Que possamos usá-los para a glória de Deus e para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto